Ao realizar patrulhamento ostensivo e preventivo na semana do Black Friday, em toda a nossa área comercial, ali na Avenida Laguna, foi acionada por populares, informando que existia um assaltante dentro de uma lanchonete, no bairro Nova Esperança. No momento que a viatura foi chegando no local, informado por populares, uma motocicleta se evadiu, porém os policiais desembarcaram com cautela, utilizando o tirocínio policial e o conhecimento apreendido no Cefap, com cautela se aproximaram da lanchonete e, usando métodos policiais de negociação, conseguiram fazer com que o infrator, que estava armado com uma escopeta calibre 12, fazendo de refém alguns funcionários e clientes referidos à lanchonete, se jogou no chão, se rendendo, deixando o armamento no chão e, com isso, a equipe logrando o êxito na detenção do infrator, na apreensão da arma de fogo, que estava carregada, diga-se de passagem, e que o infrator estava colocando em risco as pessoas ali dentro do estabelecimento comercial, onde mandou todos deitaram no chão e apontando a arma na cabeça dos clientes e servidores lá da lanchonete. Os policiais que estavam na viatura 6277, Cabo M. Aparício e soldado Evânio Galdino, realizaram a detenção do infrator, conduziram até o 11º no Jeep e foi feita a lavatura do flagrante pelo assalto frustrado, graças à atuação dos policiais da 19ª SICOM.